Nesse momento aqui em Três Lagoas, aliás, a umidade relativa do ar, Ana, faz com que a gente sinta mais calor. É. Apesar que a gente tá andando na rua, a gente sentiu fresquinho. É, agora tá mais fresquinho. Friozinho e tudo mais, só que essa umidade que agora tá em 85% ajuda a gente sentir, na verdade, a temperatura marca 26 graus hoje, justamente por causa da umidade relativa do ar. Mas vamos lá, o, pra, o tempo ver, abrindo a janela aqui da, da, aqui do RCN, notícias pra olhar a, o céu de Três Lagoas, que também está nublado, hein, Ana? Parcialmente nublado, ontem nós tivemos um solzinho à tarde, até ajudou, alegrou a tarde de domingo, mas choveu ainda em alguns lugares, né? E choveu com força, viu, Antônio Luiz? É, na, ontem de manhã deu uma pancada, às sete horas da manhã deu uma chuva forte, uma pancada bem boa, pelo menos no meu bairro choveu, viu, Antônio Luiz? E na parte da tarde tivemos, também, o sol apareceu depois, só que pra hoje, viu, Antônio Luiz, só pelas imagens do tempo dá pra ver que tem chuva, viu? Olha o tempo como que tá fechado, hein, como que tá carrancudo, nublado, viu, gente? Tem previsão de chuva pra hoje, sim, pra esta segunda-feira, e hoje, gente, começa oficialmente o outono, tá? Às 17h25, horário de Mato Grosso do Sul, começa o outono e termina no dia 21 de junho. Segundo a meteorologista Valesca Fernandes, esse período aí de transição entre o verão, né, e o outono será entre estações chuvosa e seca. Então, nesse período acontecem as primeiras induções de massa de ar frio, onde se observa queda gradativamente na temperatura. É o que a gente já tem visto agora, né? Nos últimos dias, antes mesmo de começar o outono, já na semana passada, a gente viu que pela manhã já tá ficando friozinho, né? Mas aquela temperatura menos, né? Tá gostosa a temperatura, né? Então, pra esses primeiros dias do outono, o Sentec prevê dias de sol com variação de nebulosidade, possibilidades de chuva em Mato Grosso do Sul. A previsão, inclusive, para os próximos dias de chuva nesse outono. E daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem completa, falando sobre o início do outono. E pra hoje, segunda-feira, gente, pra capital Campo Grande, a mínima será de 20 e a máxima de 33 graus. E aqui para Três Lagoas, a previsão é de chuva a qualquer momento do dia, tá, gente? Então, o outono começa com pancadas de chuvas aqui em Três Lagoas e em todo Mato Grosso do Sul. Já já a gente fala um pouco mais sobre o início do outono. Seis horas e quarenta e um minutos agora, seis e quarenta e um. Nós vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia. Albert, bom dia pra você. E quais são os destaques nesta manhã de segunda-feira? Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nós já estamos aqui na antiga municipal aqui em Três Lagoas, né? Eu viro o Mário Mancini e aí antes da gente falar das notícias, né? Das últimas vinte e quatro horas. Olha só, Ana. Tá começando chover, viu? Tá começando respingar aqui já. Daqui a pouco a gente até vai mudar o nosso local aqui, né? Porque acredito que nos próximos cinco minutos, sim, a chuva deva estar chegando aqui em Três Lagoas. Mas dá tempo pra gente passar aqui as ocorrências, porque na sexta-feira o pilotão de trânsito em patrulhamento do bairro de Santo André visualizou aí uma motocicleta, uma CG-150 Titã. O rapaz tava fazendo muito barulho, viu? Com escapamento lá. E aí, o que que aconteceu? A polícia foi, abordou aí esse homem, né? E aí constataram que ele não tinha a carteira nacional de habilitação. E aí, ô Ana, foi constatado também, além dele não ter aí a habilitação, né? A moto estava adulterada, né? O condutor aí estava andando com uma moto aí com o chassi adulterado. Ele disse que tinha comprado essa moto pelo aplicativo Facebook, né? De compras e venda. Aí a polícia perguntou, de que que você comprou? Ele falou, eu não sei, só sei que eu comprei aí a moto, né? Pelo aplicativo aí do Facebook. Não soube explicar direito quem foi que vendeu essa moto aí, ô Ana. E aí, o que que aconteceu? Ele e a moto foram encaminhados aí pra delegacia de pronto atendimento comunitário. E ele ficou aí à disposição da justiça por estar andando aí com essa moto adulterada. E também, por não ter aí a carteira nacional de habilitação, esse fato aconteceu na sexta-feira. Já ontem, por volta do meio-dia, a Guardação da Força Tática, em rondas aqui no bairro Interlagos, o que que aconteceu? Visualizou um homem, conhecido nos meios policiais. Aí a polícia falou assim, ó, vamos parar ele, vamos ver se tá tudo certo. Parou ele, tava tudo tranquilo, não tinha nada de ilícito, não tava carregando nada. Mas aí o pessoal da polícia falou assim, ó, vamos dar uma, vamos averiguar melhor isso aí. Vamos puxar lá a capivara dele. Na hora que puxou, Ana, a polícia descobriu que esse homem, ele tinha evadido aí da colônia penal industrial para Celso de Lima, Vieira de Jesus, aqui em Trasagos, desde o dia 8 de março. Pois é, tava foragido, diante dos fatos, ele foi recapturado, entregue à autoridade policial e vai voltar para onde não deveria ter saído e vai ficar mais um tempo, viu? Essas são as ocorrências, Ana, das últimas 48 horas aqui do final de semana e daqui a pouquinho a gente volta de outro ponto aqui de Trasagos, até para se proteger da chuva, porque a chuva tá chegando, viu, Ana Cristina? Obrigada, Albert. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro. Falando ainda sobre o setor policial, gente, olha só que crime bárbaro que aconteceu em Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul. A Daniela Alves Veloso, de 28 anos, ela foi morta a facadas na tarde de ontem no município de Ribas do Rio Pardo. O suspeito do crime é o ex-companheiro Everton Pereira, de 25 anos. Antes de fugir da cidade, ele ainda sequestrou a filha do casal de dois anos depois de cometer o crime. As informações são de que a vítima levou seis facadas e foi socorrida pelo corpo de bombeiros até o hospital. Os socorristas até tentaram reanimar a Daniela, mas ela chegou em estado grave e morreu na sala de emergência. Os policiais procuraram aí pelo suspeito e informações, inclusive, viu, gente, podem ser enviadas anonimamente pelo telefone 2328-1128 ou pelo 190. Além da filha do casal, a Daniela deixa outros três filhos. Já pensou, gente? Essa mulher foi morta com seis facadas ontem pelo marido, matou a mulher e depois fugiu ainda com a filha do casal, hein? A mulher deixou quatro crianças. Já pensou, gente, que absurdo? Que crime bárbaro que aconteceu ontem no município de Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul. Seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco. A gente estava falando aí a respeito do tempo, né, da previsão. Então, o outono, gente, começa oficialmente hoje, segunda-feira. E a estação aqui em Mato Grosso do Sul, ela deve ser marcada por chuvas acima do esperado, além de variações de frio em maio e começo de junho. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O outono, estação de transição entre o verão, que se despede e o inverno, que começa em junho. A estação tem início às dezessete horas e vinte e cinco minutos desta segunda-feira e deve trazer surpresas. Isso porque as chuvas e o frio devem ser mais intensos, segundo o prognóstico feito pela meteorologista Valesca Fernandes do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. O outono começa dia vinte de março, às dezessete e vinte e cinco horários de Mato Grosso do Sul e termina dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e três. O que que é as características? Considera-se o período de transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Começa a ocorrer as primeiras incursões de massas de ar frio, onde observa-se queda das temperaturas. E também a gente tem chuvas menos frequentes e umidades relativas baixas. E além disso, observa-se os primeiros fenômenos adversos, como geadas, nevoeiras e friagens. Essas características típicas do verão, dias quentes e chuvosos, ainda continuam nesta primeira semana do outono. Mas no decorrer do mês de abril, os dias ficam bem mais secos e as manhãs bem mais frias. Neste ano, são esperadas chuvas entre a média ou acima da média em sobre grande parte do interior do Brasil para o outono. A estação deve começar mais úmida do que o normal, especialmente no fim do mês de março e a primeira dezena de abril. No centro-oeste, não é diferente. O volume de chuva que já foi histórica no início do ano deve continuar no outono acima da média, como pontua a meteorologista Valesca Fernandes. Em relação à previsão da precipitação, o que se espera para o trimestre de abril, maio e junho? Em grande parte do estado, espera ser acumulados entre 200 a 300 milímetros. E os modelos, o modelo europeu ECWF, mostra chuvas ligeiramente acima da média histórica em grande parte do estado. O outono também será marcado pelo avanço de massa de ar fria e irão derrubar a temperatura em boa parte do Mato Grosso do Sul, podendo ocorrer geadas em boa parte do sul do estado, com temperaturas máximas entre 22 e 26 graus. Para o operador Herder Lago, chuva nunca é demais. Chuva nunca é demais. Tudo bem, né? Aqui nós temos uma cidade que ela é plana, então qualquer chuvinha, o menor que seja, ela sempre está lagando, né? Mas não vamos falar que, tipo, esse ano não tivemos queimada, igual alguns anos atrás, que quase acabou com tudo aqui na região. Eu acho que a chuva nunca é demais, mas também muito, também, às vezes atrapalha, né? Mas tá bom, por enquanto tá bom. Mas tem gente que não gosta do frio e não ficou muito feliz em saber que o frio chega mais cedo este ano. Não é mesmo, Alessandra? Não, não gosto. É a sensação que as pessoas ficam mais doentes, está propícia a mais vírus, né? Eu não gosto. É, gente, começa hoje, então, o outono, né? A partir das 17 e pouquinho, começa o outono oficialmente aqui em Mato Grosso do Sul. Eu gosto do outono, viu, Antônio Luiz? Realmente. Que mais agradável, gostoso, né? Verdade. Não é aquele calorão e não é frio também, né? É isso que eu ia falar. Inclusive, a gente já começa já, se antever o inverno, você já... Eu acho mais aconchegante. Não, o inverno eu não gosto não. Não, não, eu digo o outono, exato, o outono, justamente por isso. Tem todas as benesses do verão e aquele aconchego do inverno. Então, é gostoso. Amanhãzinha mais fria, olha que temperatura gostosa, agradável. Não está aquele calorão insuportável e também não está frio. Ainda mais se não tiver um verão atípico, né? De muita chuva, né? Eu acho que a gente vai ter um outono bem agradável. É, vai ser a chuva acima do esperado, para você ter uma ideia. Ah, é? Chuva acima do esperado. Olha só. Os próximos dez dias aí é de chuva, gente. De muita água. É, de chuva ainda, viu? Ainda. Aliás, a gente estava comentando aqui sobre a Lagoa Maior, para quem passa ali no entorno, costuma fazer caminhadas ali, ali o terreno está bem encharcado. A gente vê várias poças ali. No gramado, né? Justamente pelo volume de chuva. É, exatamente. E se der uma chuva mais forte, transborda ali, né? A segunda lagoa já está assim, transbordando, né? Pois é, gente. Então, pode esperar mais chuvas. Eu posso ir fazendo curso para sapo aí. Tá, tá. Vamos precisar. Ah, Antônio Luiz, vou te falar uma coisa. Está complicado até para limpar a casa, não está? Ah, é verdade. E outra, a umidade, né? A gente não consegue abrir a casa durante o dia, para o sol estar, para arejar, aquela coisa toda. E a gente já começa a ver os pontinhos de bolor ali. É, lodo na calçada, né? É verdade. Está precisando do sol, né? Está precisando. É isso, gente. Então, vai se preparando, porque tem mais chuva agora nos próximos dias de outono, tá? Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. E olha só, já que nós estamos falando da Lagoa Maior, sabe quem que está dando as caras lá pela Lagoa, Antônio Luiz? Opa, tem gente nova? Tem, tem. É o velho conhecido, viu, Antônio Luiz? Só que os amigos foram embora, agora ele voltou, viu? Ah, é? É, o jacaré. Opa! Pois é. Na Lagoa Maior, gente, já foi feita, inclusive, a retirada de aproximadamente dez jacarés. Vocês se recordam aí que tinha muitos jacarés ali na Lagoa Maior, por decisão da Justiça, a Prefeitura foi obrigada a fazer a remoção desses animais para uma área de reserva lá em Brasilândia. Só que um novo jacaré foi visto na Lagoa Maior, viu, gente? E para evitar aí acidentes, é importante que a população não passe muito perto desses animais. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Nesta semana, um jacaré foi visto por moradores em volta da Lagoa Maior. O animal chama a atenção da população e levanta um alerta para os visitantes do local. O biólogo Flávio Fardim explica qual o trabalho que será realizado pela Secretaria do Meio Ambiente após ter observado a presença dele no cartão postal da cidade. Os próprios funcionários da Prefeitura já observaram esse animal, então a gente faz monitoramento. No dia que ele apareceu, o funcionário ficou próximo dele para ver como que ia ser o comportamento dele. Então ele estava no sol, ele fica, a hora que o sol esquenta ele vai para a água, geralmente ele fica ali fora da água nas próprias ilhas da Lagoa Maior. Então a gente começa a fazer esse monitoramento. Se a gente verificar que tem a necessidade de retirar esse jacaré dali, ou seja, as pessoas começarem a se aproximar muito dele, o pessoal começar a importunar muito ele, ou ele tem um comportamento de defesa, porque na maior parte das vezes o animal é importunado e ele corre para dentro da água. Porém, se ele tiver um comportamento de ser importunado e ele vir em direção às pessoas, então aí a gente tem que tirar imediatamente. Mas por enquanto a gente está fazendo esse monitoramento para verificar como o animal tem se comportado. Caso o animal apresente risco ou ocorra uma superpopulação da espécie, a Secretaria do Meio Ambiente faz a relocação, como explica o biólogo. A gente faz um trabalho, que a gente faz a translocação, tanto das capivaras, do excedente de capivaras, quanto dos jacarés. Então no caso dos jacarés, os animais são capturados, quando eles permitem a proximidade, a gente faz todo um trabalho de monitoramento, de aproximação desse animal, a gente faz a captura e faz a soltura dele na Cisalpina, em Brasilândia, que é uma área próxima ao rio Paraná, que tem ali já a ocorrência dessa espécie. E salientando também que nós temos uma licença especial do Imaçu, do Imaçu não, desculpa, do Ibama, que autoriza a gente tirar esse animal dali e levar. Tanto é que muitas vezes as pessoas nos ligam aqui falando, ah, apareceu um jacaré no meu quintal aqui. Então nós temos a licença específica para tirar do jacaré da Lagoa Maior para a Cisalpina. Nós não atendemos ocorrências em quintais ou em outras áreas que não seja a Lagoa Maior. Nesses casos é a Polícia Militar Ambiental que faz o atendimento dessas ocorrências. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já foi feita a retirada de aproximadamente 10 jacarés aqui da Lagoa Maior. E atualmente são três espécies que ainda vivem no local. Uma de grande porte e outras duas com porte menor. O doutor em zoologia, José Ragusa, explica porque a Lagoa é um ambiente propício para esses animais. As lagoas em geral, essas lagoas amplas e não muito profundas, elas são ambientes de alta produtividade. Então assim, tem muita produção já a partir das plantas e das algas e aí vem toda uma cadeia alimentar muito robusta, que envolve os invertebrados e outros animais aquáticos, outros vertebrados. Então se torna um ambiente de grande densidade populacional de várias espécies. E como eles comem de tudo, então eles ali encontram uma oferta de alimento enorme. E além disso, as margens dessas lagoas são ambientes muito apropriados para eles fazerem seus ninhos. Então são ambientes também muito adequados para reprodução. E como as águas são calmas, isso também é importante para que as fêmeas que ficam com os filhotes por períodos superiores a seis meses, elas exercem cuidado parental, elas tanto cuidam dos ninhos, enquanto os ovos estão sendo incubados, como também elas cuidam dos filhotes. Então as lagoas são extremamente virtuosas. Dentre os alimentos encontrados na lagoa para os jacarés do Papo Amarelo estão principalmente caramujos, crustáceos, peixes e cágados. Os jacarés não têm interesse pela carne humana, portanto os casos de ferimento causados por eles são apenas a forma que eles possuem de se defender. Por isso é tão importante respeitar o espaço desse animal sem importuná-lo, como explica o zoologista. Para evitar algum acidente, manter a distância. Eles são animais pacíficos, eles são animais que saem na beira d'água para tomar sol, isso aí é importante para a biologia deles. E são nesses momentos que ocorrem os problemas, porque eles vão se acostumando com as pessoas que circulam, fazem exercício, vão lá para a contemplação, etc. Eles acabam se acostumando e as pessoas acabam achando que podem se aproximar mais do que é possível. Pegar eles pela cauda, pegar eles pela pata traseira e pode haver uma reação de defesa. E você sabe que a boca de um animal desse é muito forte e vai produzir ferimentos bastante severos. Olha aí, gente, o alerta então, né? É por isso que a justiça já determinou a retirada dos jacarés da lagoa, justamente por conta disso. Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que vão lá puxar a cauda do jacaré, o rabo do jacaré. Puxa, querem tirar foto muito próximo, passar a mão no jacaré. Não dá, né? Tão bonitos os animais ali. Eu, sinceramente, eu gostaria que a lagoa tivesse os jacarés, que fosse mantido os jacarés ali no local. O problema é o ser humano, Antônio Luiz. O problema são as pessoas que vão lá mexer com os animais. Não é um animal que mexe com as pessoas. Se deixar eles quietinhos, eles não vão fazer nada para ninguém. Então, e nessa, quem vai sofrer com tudo isso é o jacaré. Porque está no lugar dele, né? E poderia ficar no lugar dele. Mas o bicho ser humano que é... É, esse que é animal, né? É, esse que é animal, realmente, que deveria raciocinar, né? E ver que o bichinho está ali aproveitando o seu habitat natural, mas não. O bicho ser humano que é, acha que pode interagir de uma forma que não deve. Quer passar a mão, é legal, tira foto longe, distante. Não precisa se aproximar como as capivaras. É tão bonito, né? As capivaras, tão bonitas as capivaras ali na lagoa. Chama atenção os filhotes. O problema é que as pessoas querem pegar a capivara, só falta pegar a capivara no colo. Não é bichinho de estimação. Não é, tira foto longe, distante, querem passar a mão na capivara. Aí os animais ficam irritados também, né? É, com toda certeza. E beleza, lagoas, capivara, os jacarés, deixa o local mais bonito, né? Nós temos uma fauna muito bonita aqui no Mato Grosso do Sul e a gente tem que aprender a conviver com isso. É atrativo. No quintal de casa eu estava vendo um tucano. Então. Isso pra mim eu acho maravilhoso, porque no sul, da onde eu vim, não tinha essa diversidade de animais. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, apreciar de longe. Sem mexer com os bichinhos, né? É verdade. Fica a dica, gente. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito. A gente fala agora sobre a concessão das rodovias aqui na região leste do estado, viu gente? As rodovias serão privatizadas a partir de quinta-feira, tá? O contrato de concessão da MS 112 e trechos da BR-158 e da BR-436 na região costa leste de Mato Grosso do Sul será assinado nesta quinta-feira agora na governadoria pelo governador Eduardo Riedel e representantes da empresa. Os representantes da Agência Estadual de Regulação e Serviços Públicos, a AGESU, juntamente com a equipe do governo do estado, fizeram na semana passada uma vistoria de todo o trecho concedido para estabelecer o termo de arrolamento de bens que será assinado. Com a proposta de Hortoga de cento e cinquenta milhões de reais, o consórcio ao Brasil venceu em novembro do ano passado o leilão da rodovia MS 112 e de trechos da BR-158 e da BR-436. Serão mais de três bilhões e meio de reais em investimentos ao longo de trinta anos do contrato. A proposta do governo do estado com a concessão é de que a MS 112 e os trechos das BR-158 e 436 que passam pelos municípios de Três Lagoas, Selvíria e Inocência, Aparecido do Tabuado, Paranaíbe e Cacilândia recebam melhorias com a construção de acostamentos, terceiras vias, acessos, alargamento de pontos, postos policiais e fiscalização fazendária, além de socorros, mecânicos e saúde, entre outros serviços, além das praças de pedágios. A região beneficiada abriga grandes indústrias do setor produtivo de Mato Grosso do Sul. Então, gente, a partir de quinta-feira, esse consórcio assume a concessão da MS 112, essa rodovia que liga Três Lagoas à Inocência, será privatizada, viu, gente? Vai ter pedágio, vai ter que pagar por andar por essa rodovia, assim como o trecho da BR-158 e da BR-436, passando por Paranaíba, Cacilândia, naquela região de Aparecida do Tabuado. Esses trechos serão entregues à iniciativa privada. Nesta quinta-feira, agora, será assinado o contrato, né? Muito tem se falado sobre a concessão dessas rodovias, muita gente que não concorda com a privatização desses trechos e colocam, né? E fazem uma comparação, por que não privatizar a BR-262, né? Essa rodovia, sim, precisa de melhorias. A BR-112, MS-112, é uma rodovia em perfeitas condições. Claro que, com o aumento de carretas, agora vamos ter mais uma fábrica de celulose, isso deve prejudicar a via, né? E vai precisar de mais melhorias. Mas será que a prioridade não seria a BR-262 privatizar essa rodovia para que ela, sim, recebesse esses investimentos? Sete horas e um minuto, vamos ao intervalinho, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box, Rua João Carrato 1040 E estoque materiais para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas Além de dez mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual e pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais E na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos Com preços altamente competitivos Com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda Mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Agora são 7 horas e 5 minutos Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva O Albert tem mais informações para a gente Direto das ruas da cidade Albert Silva, você fala de onde agora e qual é a informação? Oi Ana, agora a gente está falando aqui do bairro Vila Nova Aqui em Transagosto Porque continua o mutirão da limpeza Nós estamos aqui no bairro Vila Nova A gente está vendo aqui essas caçambas Que tem muitas caçambas aqui no bairro Vila Nova E o mutirão permanece aqui no bairro Pela terceira semana seguida Por ser o mais populoso aqui da nossa cidade E registra também a maior incidência de casos de dengue O intuito é auxiliar os moradores com descarte correto De materiais e resíduos que possam virar a ser criadores Propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti E como que funcionam essas caçambas que a gente está vendo aí São aceitos pneus velhos Embalagens e recipientes plásticos Vasos, pias, tanques, caixa d'água, garrafas, vidros, madeiras, troncos Tem também entulhos que possam abrigar escorpiões São proibidos, tem que prestar atenção aí São proibidos galhadas, folhagens, podas recentes de móveis, lixo doméstico, entre outros Esses materiais devem ser destinados ao buracão do Jupiá E o lixo comum depositado pra coleta de lixo Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados Lâmpadas, animais mortos Também não são permitidos A gente está vendo aí que alguns moradores vão colocando galhos aí Então tem que tomar muito cuidado como é que funciona esse multirão aqui em Tranzagôs É o que a gente está vendo aqui nessa caçamba As caçambas estão disponíveis nas seguintes ruas aqui do bairro Vila Nova Na rua Eutevino Custódio de Oliveira José Amin, Bom Jesus da Lapa José Lopes Barbosa, Viela 3 David Alexandre, onde nós estamos aqui Marcílio Dias, Euridice Chagas Cruz Jari Mercante, Gidio Tomé Jusino da Cunha Viana Sabino José da Costa A Júlio Mancini Rua Bernardino Antônio Leite Otávio Sigrefredo Ruriz Rua Manuel Rodrigues Artes E também a rua Professor Isaura Ferreira de Oliveira Portanto são várias caçambas Ana Cristina que estão aqui na terceira semana consecutiva Aqui no bairro Vila Nova Então a população tem que ficar atenta ao descarte Ao que pode e ao que não pode descartar aí Nessas caçambas aqui em Tranzagôs Ana Cristina Obrigada Albert pela tua participação Tá aí gente, né? Mutirão de limpeza É importante a população colaborar Não se esqueça da dengue Tranzagôs está na iminência de uma nova epidemia de dengue Já tem bairros aí com surtos da doença Então é importante a população também Colaborar com esse trabalho da Secretaria Municipal de Saúde Mantendo seus quintais limpos Agora são 7 horas e 8 minutos 7, 8 E por falar aqui no Vila Nova Gente, o morador aqui do bairro Vila Nova Ele reclama da falta de limpeza Das vasilhas Que são disponibilizadas Comidas aí para os cachorros e gatos nas ruas Eu conversei com o seu Sérgio Alves Ele conta o que está acontecendo Em relação à casinha dos gatos Acho que cuidado animal é louvável, é bom Mas gente, tem que lembrar que tem que ter o cuidado com o ser humano A gente está aumentando demais o índice de casos de dengue na cidade Esses dias um agente de saúde foi à minha rua Eu tive dengue Meu filho ficou 3 semanas com febre altíssima com dengue E descobrimos o vetor na água que fica para os gatos Gente, tudo bem, quer cuidar do gato? Ótimo! Mas lembra, tem morador, ele não precisa sofrer Ou ser acometido por dengue pelaquela água que fica lá Eu tenho imagens gravadas no meu celular Do vetor na água dos gatos Então, ó, eu faço um pedido, gente Assim, encarecido, tá? Já fui processado por vocês que cuidam gatos Quer cuidar? Vai lá, cuida na minha rua Mas cuida da gente também Mantenha limpo, mantenha a água trocada Tá? Faça alguma coisa Eu já não tenho mais a quem pedir Já fui na promotoria, já fui em tudo quanto é canto Eu só recebi o quê? Um processo nas costas Por qual motivo que o senhor foi processado? Segundo elas, eu as destratei Eu acho assim Eu respondi à altura da forma que eu fui tratado Me trataram mal, eu respondi à altura Mas assim, é tanta lei que eu digo assim Acho que não deveria haver leis protetivas A lei teria que ser igual a todos, né? Eu respondi de maneira mais firme Eu tive dois processos cíveis aí Porque eu fui reclamada da situação de gato Eu moro na travessa Essas cuidadoras não moram na minha travessa São mais de 30, 40 gatos ali É horrível, gente Mas assim, quer cuidar? Cuida Agora minha preocupação é Gente, é dengue É sério É muito sério, gente É saúde pública Peço ao senhor prefeito Peço agentes de saúde Gente, é família Meu filho teve dengue Eu tive É muito feio É muito triste A gente vê um filho ali sofrendo com febre alta E a gente descobriu o vetor Na água dos animais Gente, vai lá então Põe água de manhã Vai na hora do almoço, troca E vai de tarde, troca Pelo menos a gente evita isso aí Agradeço Qual rua que o senhor mora? Eu moro aqui na travessa A Do lado do edifício Tamaraty Aqui entre a Generosa Siqueira E a Elay Chaves Sou vizinho aqui da TVC É pertinho Tá? É... O senhor Sérgio É porque o senhor não é a primeira pessoa Que reclama dessa questão Mas tem também a questão É do incômodo, né? Que esses animais têm causado É fezes, enfim É o que o senhor colocou Se elas querem cuidar Mas é preciso também limpar, né? Olha, eu digo assim É horrível Você chega na minha travessa Se você tiver oportunidade O primeiro odor que você sente É de fezes de gato E não é agradável Não adianta aporração É horrível Fede Incomoda Elas não moram lá Eu sou morador Eu pago imposto Para viver nessa travessa E eu sou obrigado a conviver Com o mau cheiro Com a quantidade de gatos E agora Com o aumento de caja de dengue Porque tem o vetor na água E eu vou falar mais Eu posso estar enganado Se alguém quiser me corrigir Fizemos uma rastrabilidade Pelo aumento de escorpiões Ali na minha travessa Eu tenho um vidro Com uns 20 escorpiões Descobriram Fica resto de comida Que traz a barata E a barata traz o escorpião Fizeram uma rastrabilidade Do meu problema ali Com escorpiões Não é só terreno sujo É alimento E a fonte de alimento dele É a barata Gente, não coloca resto de comida Não coloca resto de peixe Põe a raçãozinha Uma quantidade pequena Que o animal coma Mas não sobre Porque eu fui Meio ano passado Eu fui picado Fui parar no UPA Com acidente com escorpião Você vê Olha a complicação Não vejo o problema Digo de novo Em cuidar Gosto de animais Não sou tão fã de gato Mas gosto Gosto de cachorro Amo meus bichinhos Eu acho que assim O ser humano tem que aprender A respeitar um ao outro O espaço de cada um O importantíssimo é isso A gente ter o respeito Como pessoa Como ser humano É, tá aí a reclamação Do seu Sérgio E não é a primeira pessoa Que reclama disso É o que o seu Sérgio Está falando Ele não é contra Esse trabalho Que as protetoras O pessoal que coloca comida Para os cães Gatos nas ruas O problema é que Elas não limpam Coloca comida E aí vão embora Todo dia vão lá Coloca comida Mas a água fica parada Aí pode ter Criador de dengue Conforme ele mostrou Até para a gente Um vídeo As larvinhas da dengue Ali Aí fica resto de comida Tem todo um transtorno Que isso causa É bacana ver esse trabalho As protetoras aí Preocupadas com os animais De ruas Alimentando Mas elas precisam Também limpar Se colocou comida Tem que limpar Porque senão Acaba gerando Esse transtorno Que a gente tem visto Em vários pontos Da cidade Muita gente reclamando Desses locais O espaço está aberto Aqui inclusive Para as protetoras Se elas quiserem falar Sobre essa questão Também Porque não é a primeira Reclamação Que a gente recebe Sobre essa falta De limpeza Falta de higienização Nessas casinhas Nesses locais Que elas colocam Comidas Para os animais De ruas Agora são 7 horas e 13 minutos 7 e 13 Olha gente E aqui em Três Lagoas 14 pessoas Estão infectadas Pela Covid-19 A vacina É a melhor forma De imunizar Contra a doença E diante Deste cenário É que a Secretaria Municipal de Saúde Por meio da Prefeitura Inaugurou aí Um posto avançado De vacinação Na Feira Central O Israel Espíndola Esteve por lá E fala pra gente Sobre esse novo Ponto de vacinação Visando reforçar E intensificar A cobertura vacinal E atender as pessoas Que não conseguem Vacinar durante a semana Nas unidades de saúde Que o ponto de vacinação Foi instalado Na Feira Central De Três Lagoas É mais uma oportunidade De completar Seu esquema vacinal E ficar imune A Covid-19 Como explica A enfermeira da família Natália de Andrade Santos É trazer a vacinação Para a população Estar perto da população Conseguindo trazer Essa imunização Para quem não consegue Ir durante a semana Nos postos Estar mais próximo Fazendo com que A população de Três Lagoas Esteja mais saudável Protegendo a nossa população Por conta dos baixos índices Alarmantes dos últimos anos Da cobertura vacinal Em nossa cidade Que a Secretaria Municipal Da Saúde Vem intensificando O cronograma De Programa Nacional De Vacinação 2023 No ponto de vacinação Na Feira Central Estão sendo ofertadas Vacina contra a Covid-19 Disponível para todas As pessoas Com idade Acima de seis meses E para os imunizantes Bivalente Pessoas acima de 60 anos E aos pertencentes Aos grupos prioritários Como ressalta A enfermeira Natália Covid Tanto para completar As doses vacinais De quem precisa completar Terceira, quarta dose Primeira, segunda dose E também A vacina bivalente Que é a nova vacina Com a cepa Já atualizada Que tem a Ômicron E para o pessoal Acima de 60 anos E algumas especificidades Que já está liberada Pelo Ministério de Saúde Diante dos casos De Covid Que voltam a preocupar As autoridades Aqui em Três Lagoas Foi montado este posto Aqui na Feira Central Que funciona das seis Até às onze horas da manhã Até o dia vinte e nove De abril E é sempre bom reafirmar Que as vacinas Contra a Covid-19 São altamente eficazes E que a vacinação É uma prática fundamental Para garantir a diminuição Dos casos da doença Apenas a imunização Em massa Protege todas as pessoas Da comunidade E diminui o risco De contágio Do coronavírus Por isso É importante que todos Os cidadãos se vacinem Até porque As vacinas contra a Covid-19 São completamente seguras Como fez A dona Isabel Rodrigues de Paula Que aproveitou o sábado Para se vacinar Com certeza, né? A gente tem que proteger Porque Seu grupo de risco, né? Então tem que tomar vacina Quem também aproveitou O sábado Para colocar o esquema Vacinal em dia Foi a dona Maria Francisca da Silva A mulher ressalta A importância De estar vacinada Ah, é muito bom, né? Porque a gente Tem que prevenir, né? Antes da doença pegar, né? Então eu tomei as quatro doses Agora estou tomando a outra Para mim é muito bom É, gente Importante aí Completar o esquema vacinal Vocês estão vendo aí, né? Que o poder público As secretarias de saúde Tem feito de tudo Para facilitar O acesso A vacina As pessoas Para que as pessoas Se vacinem Completam o seu esquema vacinal Aqui em Três Lagos Muitas pessoas Ainda não tomaram A terceira Quarta dose Da vacina Tem gente que não tomou Nem a primeira dose A segunda dose Mas é um número menor Se comparado As pessoas Que não tomaram A terceira e a quarta dose E a gente sabe Da importância Da vacinação Contra a Covid-19 Salva vidas 717 Ainda sobre essa questão Dos animais de rua Agora em pouco Nós mostramos aí O seu Sérgio A reclamação dele Dizendo que As protetoras Não limpam lá Os locais As vasilhas de comida E várias pessoas Estão interagindo com a gente Falando sobre essa questão Inclusive o Diego Ele diz Olha Aqui na rua Saí de Abide No Parque São Carlos Tem uma senhora Que cuida de uns 20 gatos Na calçada É complicada É complicada Eita nós É complicada A situação O Marcel Capiramed Ele diz Olha Dá uma volta Na calçada Do antigo Sese Está cheio De fezes De cachorro E ali também As protetoras Colocaram casinha Para os animais Elas disponibilizam Não Não tem Não tem não Viu Isabel Não foi feito Nada disso não A Maria Silva Ela diz A mesma coisa Acontece Quando as pessoas Saem com seus pets Para passear E não leva sacolinhas Para recolher As sujeiras do mesmo É verdade Na Maria Tem muita gente Que faz isso Acorda cedo Pega o cachorrinho Para passear Mas aí Eles fazem as fezes Leva para fazer fezes Nas calçadas Inclusive dos vizinhos E não recolhe É verdade Viu Maria Fica a dica E também Para o pessoal Viu Deixa eu ver Quem mais Mandou recadinho Falando sobre Essa questão Teve uma outra Internauta Deixa eu ver Se eu acho O recadinho Falando O Cícero Flamenguista Também Ele diz Olha Na minha opinião Tinha que castrar Todos esses gatos De ruas Pois é Cícero O castramove O pessoal do CCZ Tem feito esse trabalho Mas para castrar Os animais de ruas É preciso Que alguém leve Esses animais No castramove A prefeitura Ela não pode Segundo o Everton Sair nas ruas Da cidade Castrando os animais Porque eles não sabem Se tem dono ou não Então se uma pessoa For lá Levar Aí sim Eles fazem Essa castração Caso contrário Não As protetoras Poderiam fazer isso Né gente É que elas estão Preocupadas também Com essa questão De alimentação Seria interessante Se elas pudessem Também levar Lá no castramove Assim não reproduziria Tantos animais De ruas Deixa eu ver Quem mais Mandou recadinho Aqui para a gente Falando sobre Essa questão Daqui a pouquinho Eu acho Que é tanto recadinho Gente Mas as pessoas Estão interagindo Comentando bastante Esta questão Aí Dos animais De ruas Daqui a pouquinho Eu falo mais Sobre esse assunto Eu quero agradecer O que o Pablo E a Deidiane Também Ele diz Bom dia Gostaria de saber Do departamento De trânsito Se é legal Estacionar veículo De grande porte Como carretas Carregadas de madeira Que ficam O dia todo Na avenida Ponta Porã Em frente a um hotel Que tem ali O Sete Hotel Perto do semáforo Atrapalhando o trânsito De quem sai Da Vila Alegre Em sentido Ao bairro Sete Sul Está um perigo Ele diz Olha pode verificar Cedo no horário De escola O movimento É muito grande Está um perigo Ô Pablo Obrigada pela audiência Olha a gente já falou Sobre esse assunto aqui Inclusive com o secretário De infraestrutura Que é o responsável Também pela parte Do trânsito E ele disse Que a prefeitura Está elaborando Um projeto de lei Que será enviado Para a Câmara De vereadores Para regulamentar Esta questão Dos veículos Das carretas Estacionadas Aqui na cidade Porque realmente Está complicado Estão estacionando Em locais Que não deveriam Causando um caos Em muitos locais Da cidade Como na Avenida Ponta Porã Na Avenida Ponta Porã Por exemplo Tem até placas Proibido o estacionamento Na avenida De um lado Só que eles arrancam As placas E estacionam ali Aí precisa ter mais Fiscalização também Do departamento de trânsito Por parte dos agentes Mas em alguns locais Já é proibido O estacionamento Mesmo assim A gente vê Essa prática E a prefeitura Pretende sim Regulamentar Essa questão Dessas carretas Que ficam estacionadas Em várias regiões Da cidade É um transtorno Nessa região Que você falou Aí próximo A antiga Mabel Está um caos Com essas carretas É lama Não tem asfalto E tem essas carretas Carregadas Está complicada A situação Na região do bairro Vila Maria Mesma coisa Os moradores reclamando As carretas Ficam estacionadas Em frente às casas Ali E a população Fica até com dificuldade Para sair das residências A gente vai procurar O departamento de trânsito Para saber Como que está Esse projeto A elaboração Desse projeto Tá bom Pablo Obrigada pela tua participação E já já A gente vai falar Inclusive de carretas Na rua de Itomé Também Ali em frente A Cargill Que está um caos Também hein gente 7h22 agora 7h22min Olha só pessoal A prefeitura de Três Lagoas Por meio da Secretaria De Saúde Juntamente com o Conselho Municipal de Saúde Convida a população Para participar Da nona conferência Municipal de Saúde Com o tema Garantir direitos E defender o SUS A vida e a democracia Amanhã vai ser outro dia Que acontecerá Essa audiência Com esse tema Então No auditório Da UFMS No Campus 2 Essa audiência A gente vai acontecer Agora no dia 31 de março Das 19h30 E no dia 1º de abril Às 7h30 Tá Então É a nona conferência Municipal de saúde O evento é voltado Para os usuários Do Sistema Único de Saúde O SUS Trabalhadores da área De saúde Gestor Prestadores Dos setores Públicos e privados É importante A população participar Viu gente Desta conferência E a oportunidade De vocês irem lá Reclamar Opinar Sugerir O que vocês entendem Que é preciso melhorar No Sistema Único de Saúde Aqui em Três Lagos Depois isso vai Para a conferência estadual E consequentemente Para a conferência nacional Então vai acontecer Agora dia 31 E no dia 1º de abril É No Campus Da UFMS Unidade 2 7h23 agora 7h23 Vamos para a capital Para Campo Grande Vamos com a participação Do Matheus Adriano Direto da CBN Em Campo Grande Que tem informações Para a gente Antes da informação Matheus eu gostaria de saber Como que está o tempo Aí na capital Como que amanheceu A segunda-feira Esse primeiro dia Do outono Que vai iniciar Às 17h Aqui em Três Lagos O final de semana Foi de chuva Chuva que não dá trégua E aí na capital Como que está Em relação à chuva Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia a toda A nossa audiência A segunda-feira Aqui em Campo Grande Começou com o tempo aberto Com o sol Um ventinho gostoso Não está quente Mas também não está frio Não está com o tempo de chuva Não por enquanto Eu vim trazer uma notícia Muito boa aqui Para a capital hoje Porque a casa do artesão Projeto do engenheiro Camilo Boni Foi totalmente restaurada E entregue Em uma grande festa Neste domingo Pelo governo do estado O prédio foi construído Entre 1918 e 1923 O local foi a primeira sede Do Banco do Brasil Tendo até hoje O cofre Como uma das atrações Mas desde 1º de setembro De 1995 Abriga a casa do artesão Em 1994 A edificação foi tombada Como patrimônio histórico estadual No espaço 800 artesões Expõem 3 mil produtos Para comercialização São peças de arte popular Artesanato Inclusive indígena E produtos alimentícios típicos O investimento Foi de 2 milhões e meio De reais de recursos Do governo do estado A unidade passou Por restauração completa Desde instalações elétricas E hidrossanitárias A elementos arquitetônicos Banheiros Esquadrias E pinturas A casa do artesão Funciona de segunda a sexta Das 8 da manhã Às 5 e meia da tarde No sábado O local fica aberto Até às 2 e meia da tarde Ana Obrigada Matheus Pela tua participação Agora são 7 horas e 25 minutos 7 e 25 Olha só Quero agradecer a audiência Aqui também Da Eloísa França Ela diz Bom dia Ana Eu moro no Parque São Carlos E cuido de muitos gatos de ruas Olha aí Tem muita gente cuidando De animais de rua O Elio Ferreira Ele diz Bom dia Ana Vai visitar o bairro Jardim das Hortências Ao lado da BR-262 Próximo à rotatória De saída para Brasilândia Tem muitas carretas Estacionadas aí Né seu Elio A gente já fez uma reportagem Inclusive Mostrando esta situação Realmente está complicado Essas empresas de celulose Essas empresas terceirizadas Precisam resolver Essa questão Né gente Eles vão estacionando Em qualquer ponto Aí da cidade E vai complicando A situação A Margarete Lopes Ela também comentando Sobre essa questão Dos animais Ela diz Olha quem tem gato Que cuide Ou leva para casa E não deixa casinha E comida Sem os devidos cuidados Obrigada tá Margarete Pela tua participação Pessoal interagindo aí Sobre essa questão Dos animais de ruas Quem mais está mandando Recadinho para a gente Aqui Deixa eu ver aqui A Maria Terezinha de Lima Ela diz Bom dia Ana Aqui em frente A minha casa Fica uma carreta E ainda ficam fazendo Coisas ilícitas Maria Qual bairro que você mora Maria Fala aqui para a gente Qual é a rua aí Do seu bairro A Margarete ainda falando Bom dia Já desisti Sobre essa situação Dos caminhões Na avenida Ponta Porã E os porcos soltos Da Vila Piloto 5 Jogando sofá Nas vias públicas Difícil né Margarete Pessoal que não colabora Também com a limpeza Da cidade E essa questão Das carretas aí Tá um problema sério E algo precisa ser feito O Ailton também Mandou recadinho Para a gente Através do WhatsApp Da Cultura e da TVC Ele diz Bom dia Ana Cristina Aqui na avenida Filinto Miller Também fica um ônibus Estacionado No sábado Aconteceu um acidente Fala qual que é Próxima onde Aí aí Eu tô na avenida Filinto Miller Pra gente falar aqui Tá bom 7h27 agora 7h27 Vamos no intervalinho E a gente já volta Com informações A gente volta Pra falar de política Viu gente E aí Quem deverá suceder O prefeito Ângelo Guerreiro Na disputa Pela prefeitura De Três Lagos Daqui a pouquinho A gente fala sobre o assunto RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora Cento e Três Anos De Cuidado Com a Vida AVT Energy A distribuidora De equipamentos Fotovoltaicos Que mais cresce No Brasil Vidro Box Rua João Carrato Mil e Quarenta E estoque Materiais Para construção Na Capitão Olímpico Mancini Três mil Quinhentos e Sessenta e cinco RCN Notícias Tu vai continuar Gastando sola De sapato Por aí A promoção Só anda a pé Quem quer Do grupo RCN De comunicação Em parceria Com a Gambarato Bike Shop Vão sortear Seis bicicletas elétricas Além de dez mil reais Em dinheiro vivo Pra participar É muito simples Passe nas empresas Participantes Preencha seu cupom Virtual E pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira Tem sorteio De quinhentos reais E na última Sexta-feira do mês O sorteio De uma bike elétrica Atenção para as Empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três irmãs salgados Sete farma Depósito de gás Avenida Migas marmitaria Stop car Forte frios Panorama Materiais de construção É o grupo RCN Yeah 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 Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão Auxiliadores Do bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura do hospital Auxiliadora Descontos em consultas Médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 A AVT Energy É a sua mais nova opção De distribuidora De equipamentos Para sistemas De energia solar Do mercado Trabalhamos com os melhores Produtos Com preços Altamente competitivos Atendemos todo o Brasil Com logística própria Em São Paulo E no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos Com integradores Parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna É especializada E focada Não somente na venda Mas principalmente No pós-venda Para que seu projeto De energia solar Seja executado Com sucesso Construir É mais que vender Os produtos Da sua construção Ou reforma Construir É participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente RCN Notícias Agora 7 horas e 31 minutos Você está acompanhando RCN Notícias E queria falar para você Sobre uma empresa Que vem realizando sonhos aí Trazendo sempre as melhores soluções Há mais de 23 anos Com qualidade, beleza, estilo Para sua construção É a Vidrobox Que tem atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Sempre trazendo para você Conforto e segurança A Vidrobox Fica na João Carrato 1040 O telefone É o 35214042 Vidrobox É para quem leva Qualidade a sério Ana 7 horas e 31 minutos Agora 7 e 31 Gente Em um ano Pré-eleitoral Políticos cotados Para a disputa Para a disputa Das eleições municipais De 2024 Já começam a se movimentar Em Mato Grosso do Sul Os olhos se voltam também Para a disputa Da Prefeitura De Três Lagoas Uma das cidades Mais importantes Economicamente do Estado E alguns nomes E alguns nomes já são Tidos aí como Pré-candidatos Um deles é do Presidente da Câmara De Vereadores Aqui de Três Lagoas Cassiano Maia Que já declarou Publicamente A pretensão Em ser sucessor Do atual prefeito Ângelo Guerreiro No entanto Nos bastidores Há quem diga Que o candidato A prefeito Em 2024 Poderá ser O Eduardo Rocha Atual secretário Da Casa Civil De Mato Grosso do Sul E esposo Da ministra Do planejamento Simone Tebit Rocha está licenciado Do MDB E atualmente Faz parte Do governo Do PSDB Tendo um bom Relacionamento Com as principais Lideranças Tucanas Que vêem Rocha Uma ponte Importante Com o governo Federal Já que Simone Tebit Ocupa um cargo Importante E com possibilidades De ajudar Mato Grosso do Sul A conquistar recursos O nome de Eduardo Rocha Tem sido citado Inclusive Em pesquisas De intenção De votos Para prefeito De Três Lagoas Ele disse Que estar Entre os nomes Mais bem posicionados Nas pesquisas De intenção De votos Para comandar A prefeitura Da minha terra Três Lagoas É uma grande satisfação Disse ele Promover melhorias Na vida da população Três Lagoense Sempre foi o objetivo Da minha trajetória Na política Sul-Mato Grossense Mas entendo Que o momento Agora É dar minha Contribuição Para o desenvolvimento De todo o Mato Grosso Do Sul Na função De secretário De Estado Nesta atuação Consigo fazer Muito por Três Lagoas Ajudando Com políticas Que promovem O desenvolvimento Sócio-econômico Do município Declarou O Eduardo Rocha Ao ser questionado Se pretende Disputar A prefeitura E o presidente Da câmara Cassiano Maia Ele falou Como analisa Essa possibilidade Do Eduardo Rocha Ser o candidato Do grupo Do qual ele faz parte E do nome dele Também Ele nunca escondeu Essa pretensão Em disputar A prefeitura De Três Lagoas Vamos ouvir Doutor Cassiano Maia Analiso com naturalidade A gente vem se preparando É claro que a gente Tem que ter o respeito Entre todas as pessoas Que tem essa ambição Essa vontade De ajudar o nosso município Eu vejo que não só ele Mas temos outros candidatos Que também querem A gente tem que estar Junto Se preparando Tendo a atenção De terminar aqui O nosso mandato Com bastante coerência Bastante responsabilidade Que é o que nós fomos eleitos Para que a gente consiga No futuro Ter condição De estar colocando O nosso nome A disposição O senhor acha Que pode ser Não só do PSDB Mas de repente De outro partido Desde que seja aliado Claro O nosso ex-deputado Eduardo Rocha Hoje secretário de governo Do nosso governador Eduardo Rídeo Hoje não tem como A gente separar O nosso governo Do estado Eduardo Rídeo Do nosso prefeito Ângelo Guerreiro Onde realmente É essa harmonia Entre município E estado Que vai alavancar Muitos recursos Para que a gente consiga Realmente Atender Todo esse plantel De desejos De obras Que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro Tem E o que importa Realmente É esse planejamento Com a entrega Das obras E é nesse sentido Que nós vamos estar Focados E concentrados O senhor abriria mão Então da sua candidatura Em prol de outro? Se tiver Um consenso Eu não sou Um político De briga Eu não sou Um político De que A qualquer preço Realmente Eu só serei Candidato A prefeito Da nossa cidade Se houver Um entendimento Que eu sou O melhor nome O mais preparado Para aquele momento É Tá aí O presidente Da câmara Doutor Cassiano Maia Falando então Sobre as eleições Do ano que vem Tem muita coisa Para acontecer Tem muita água Para passar por debaixo Da ponte Em relação Às eleições Mas já começa Todas as tratativas Até porque Para disputar Também é preciso Estar num partido Político Há um ano Antes das eleições Tem tudo isso Mas são dois nomes Cotados E segundo pesquisas Os que mais aparecem Na preferência Da população Por enquanto Mais citado Pelas pessoas Do médico Cassiano Maia Que é o atual Presidente da câmara E do Eduardo Rocha Que hoje é secretário De governo Aí na administração Na gestão Do Eduardo Riedel Do PSDB Ele é do MDB Mas está licenciado E hoje faz parte Do grupo Do PSDB Que também tem O doutor Cassiano Maia Enfim Do grupo Do prefeito Ângelo Guerreiro E desse grupo Deverá ter o consenso Em torno de um nome Para disputar A prefeitura Nas eleições Do ano que vem É o ano que vem O último ano Da gestão Do Ângelo Guerreiro E tem mais dois anos Não pode ter reeleição Novamente E o PSDB Com certeza Vai tentar Lançar um nome Para fazer O sucessor Do atual prefeito Ângelo Guerreiro Agora são 7h37 7h37 Vamos com o Albert Silva Agora O Albert chega Com as vagas De emprego Para esta segunda Feira Albert Silva Quais são as vagas Disponíveis Para esta segunda Bom dia Para você Oi Ana São 55 oportunidades Para você Que está fora Do mercado De trabalho Aqui em Translagoas Então você pode Dar um polim Na rua Mulir Tomé Número 86 No centro Tem um telefone De contato Para você tirar Todas as suas dúvidas Que é o 3929 1938 E já está aberto Das 7h da manhã Até as 5h da tarde Não fecha Para horário De almoço Então vamos listar Aqui Alguma das oportunidades De repente Uma dessas vagas Pode se encaixar Para você E você voltar Para o mercado De trabalho Como ajudante De reflorestamento Atendente de padaria São 4 vagas Auxiliar administrativo Auxiliar de padeiro Auxiliar operacional De logística Tem lavador de veículos Motorista carreteiro Operador de caixa Pedreiro Repositor em supermercados Salgadeiro Servente de obras Torneiro mecânico Tratorista agrícola E vendedor No comércio Varejista E zelador Também São duas oportunidades Então dá uma passadinha Na casa do trabalhador Rua Munir Tomé Número 86 No centro E tem também O aplicativo Da Fontrab Que é o aplicativo MS Contrata Mais Você vai ficar sabendo Das vagas Não só aqui de Transagôs Mas de vários municípios Aqui do nosso estado Aqui do Mato Grosso do Sul Portanto é só você Baixar no seu aplicativo Baixa esse aplicativo Para você ficar por dentro Das oportunidades De emprego Que tem aqui No nosso estado Do Mato Grosso do Sul Ana Cristina Obrigada Albert Pela tua participação Sete e trinta e nove Agora Sete horas e trinta e nove Minutos Nós estamos falando Sobre essa questão Dos animais de ruas A gente recebeu Um morador reclamando Das vasilhas Que as protetoras Colocam aí nas ruas Com comida E não limpa Segundo ele Já teve foco de dengue Nessas águas Que ficam paradas Ele pedindo Para que as protetoras Possam fazer a limpeza Também Dessas vasilhas E eu falei Sobre a questão Da castração Muita gente pedindo A castração Desses animais De ruas E segundo o coordenador Do CCZ A prefeitura Ela não pode Fazer a castração Desses animais A não ser que Alguém leve Esses animais No local A prefeitura Por conta própria Ela não pode pegar Segundo Everton Otoni Mas até uma Brum Ela discorda Ela diz Como assim Ana Não sabem Se tem dono É exatamente O que precisa Que os animais De rua Sejam castrados Para diminuir Essa quantidade De gatos E cachorros Abandonados Isso é uma questão Bastante polêmica Né Totó É uma questão Legal gente Quando fala Que precisa De ter um dono Um responsável É justamente Por causa disso Vai que O CCZ Faça a castração De forma Geral E Um dono De um animal Que Poderia Estar na rua Não gosta Disso O CCZ Vai ter que Se responsabilizar Por isso E vai responder Legalmente Juridicamente Pelo dano Que causou O animal Dano Entre aspas Certo Então por isso Que ele não pode O órgão público Não pode pegar Todos os animais Que estão na rua E castrá-los Ou fazer qualquer coisa Tem que ter Alguém Que se responsabilize E pegue O animal E leve Até o CCZ E daí Nominalmente Responsabilizado Por aquele animal Ele pode O pessoal Pode fazer A castração dele Caso contrário De forma Nenhuma Né Ana Exatamente Bem explicado Totó É isso mesmo Que o coordenador Do CCZ Tem dito Então se alguém Quiser levar Esses animais Seria interessante Que as protetoras Fizessem Esse trabalho Também Elas tem toda Uma preocupação Com esses animais Esses gatos Cachorros de ruas Seria interessante Que elas pudessem Levá-los Para fazer a castração 7h41 Agora 7h41 E um projeto Gente Que resgata Homens e mulheres Viciados em drogas Está se instalando Aqui em Três Lagoas É o Centro Mainai Projeto da Igreja Evangélica Que resgata Pessoas Deste mundo cruel É que a dependência Química A reportagem É do Israel Espíndola A dependência química Seja provocada Por drogas ilícitas Como maconha Cocaína Ou lícitas Como álcool Não é um problema novo Porém Hoje ela é considerada Pelos especialistas No assunto Como o mal Do novo século De 30 anos Para cá Já é encarada Como uma doença séria Que precisa ser Combatida com todas As armas Já que a interferência Dos reflexos Da dependência Atinge em todas As esferas Da vida do viciado Foi nesse contexto Que nasceu O Centro Manaim Uma instituição Sem fins lucrativos Que ajuda Homens e mulheres A saírem Do mundo das drogas O centro agora Quer se instalar Em Três Lagoas Como explica O pastor Dione A Bíblia fala Que Jesus não veio Para opulsão Se o cara está sã Ele não precisa de Jesus Jesus veio buscar Aquilo que se havia Perdido Quais são as pessoas Hoje que estão perdidas O alcoólatra O dependente químico As pessoas que não têm Vida em si Porque tudo isso Rouba parte Dos seus sonhos Projetos Que você sonhou Ao longo da sua vida E como para mim Teve jeito Existe jeito Para muitas outras pessoas Você vai poder Entrar na página Conhecer um pouquinho Mais do projeto Hoje a gente abrange Em 14 estados São cerca de 700 A 800 pessoas Que a gente atende Pessoas que estavam assim Que muitos até Nem familiares Queriam mais em casa Mas tem um projeto De portas abertas Para que possa dar Uma segunda oportunidade De vida a essas pessoas Uma segunda oportunidade Na vida É o que precisam Muitos desses dependentes Químicos Como aconteceu Com o pescador Jefferson Gonçalves De Andrade Ele começou na maconha Depois foi para a cocaína E quase terminou Sua vida no crack Ele lembra Que conheceu O mundo das drogas Quando tinha 14 anos Na cidade de Alcobaças Na Bahia Eu conheci as drogas Por meio de pessoas Que já conheciam ela Eu comecei a pescar Muito novo Com 14 anos de idade E o meio Que eu trabalhava Era onde tinha Muita droga Muita droga envolvida E aí A partir daí Eu fui conhecendo as drogas Começando pela bebida E da bebida Fui para um cigarro Do cigarro Para um baseado Para um baseado Para a cocaína E acabei chegando No fundo do poço Que foi o crack Quem vê o pescador Hoje forte Com saúde e vigor Nem imagina Como estava Quando foi resgatado E encaminhado Para o centro Manaim Há três anos Sem usar nenhuma droga Ele continua Como pescador Mas de almas E ele conta Como foi salvo Jesus que abriu as portas Que sempre tem me dado Acalento E tem me ajudado Para que eu possa ter força Para vencer Porque o vício do crack O vício de qualquer tipo de droga Ele Nós só podemos vencer ele Com a nossa força de vontade Abrindo a porta do nosso coração Para que Jesus possa Entrar E mudar A história De nossas vidas O projeto Manaim Já existe Há mais de 20 anos E foi fundado Na cidade de Itabuna Na Bahia Agora os missionários Querem instalar O projeto Aqui em Três Lagoas E salvar homens Do mundo das drogas Aqui em Três Lagoas O centro Manaim Ainda não encontrou Um espaço Para atender Essas pessoas Mas está em busca O pastor Dione Ressalta Que o centro Manaim Sobrevive de doações E venda de chaveiros E livretos Projeto A gente tem um trabalho Que a gente faz Que é a manutenção Que é a venda Do nosso material Que é o chaveiros E há seis meses atrás Passamos aqui por essa cidade Trabalhando Na verdade Não só aqui A gente rodou O Mato Grosso do Sul Quase por inteiro Mapeando Trabalhando E aqui a gente Viu a necessidade De abrir também Uma instituição A gente tem um sonho De abrir Pelo menos Uma casa de recuperação Em cada estado Para que O Manaim Não fique Limitado A algumas pessoas Que a gente Possa alcançar O máximo De gente possível E no momento A gente quer se instalar aqui A gente está com dificuldade De encontrar uma casa Mas Sem luta Não tem vitória A gente sabe A gente sabe que é difícil A gente veio Para um lugar Uma terra distante Desconhecida Para começar algo novo E algo novo Sempre dá trabalho Mas aí Nós já estamos Acostumados E cremos Na vitória Aqui neste lugar 7h46 Intervalo E eu volto Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado Com a vida AVT Energy A distribuidora De equipamentos Fotovoltaicos Que mais cresce No Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 E estoque Materiais Para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 Tu vai continuar Gastando Sola de sapato Por aí? A promoção Só anda a pé Quem quer Do grupo RCN De comunicação Em parceria Com a Gambarato Bike Shop Vão sortear Seis bicicletas elétricas Além de Dez mil reais Em dinheiro vivo Para participar É muito simples Passe nas empresas Participantes Preencha seu cupom Virtual e pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira Tem sorteio De quinhentos reais E na última Sexta-feira do mês O sorteio De uma bike elétrica Atenção para as Empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei E Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah 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 Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão Auxiliadores Do Bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas Médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 21 05 35 01 Ou WhatsApp 21 05 35 00 Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto e segurança Guarda corpo em inox Ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente RCN Notícias 7 horas e 50 minutos Agora 7h50 Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia A gente fala agora Sobre o Instituto Federal De Mato Grosso do Sul Aqui de Três Lagoas Viu gente Porque o Instituto Federal Está com um projeto Muito bacana São várias as novidades Que o Instituto tem Disponibilizado Para os alunos Para quem frequenta O Instituto Federal Aqui da nossa cidade E a Beatriz Benedetti Ela preparou Uma reportagem Para a gente Falando aí Da participação De estudantes Dos alunos Em um evento Três alunos Do Instituto Federal De Mato Grosso do Sul Vão apresentar Um projeto Sobre eletromagnetismo Na FEBRASI A maior feira De ciências Do Brasil No Centro-Oeste Foram 13 trabalhos Aprovados Seis Apenas No Mato Grosso do Sul E dentre esses Cinco São do Instituto Federal O professor E orientador Do projeto Aqui de Três Lagoas Diogo Ramalho Explica no que consiste Esse trabalho O projeto A gente busca Abordar um problema Que a gente tem Muitas vezes Nas disciplinas técnicas Que é A falta De interesse Do aluno De entender O funcionamento Da parte técnica Então a gente Utiliza elementos De ficção científica Como que é O caso do Martelo do Toro É para tentar Atrair o interesse Dos alunos No funcionamento Do eletromagnetismo Que a gente usa Para geração De energia elétrica Funcionamento De motores Então a gente Tenta atrair A atenção deles Atraindo essa atenção A gente começa A abordar Outras propriedades Envolvidas No eletromagnetismo O eletromagnetismo É um ramo Da física Que tem como Objetivo De estudo As propriedades Magnéticas E elétricas Da matéria Por ser algo Muito abstrato Por muitas vezes É difícil Que os alunos Consigam entender Por isso A importância De um projeto Que torne a disciplina Mais fácil E concreta Para mostrar Para os alunos Como a corrente Eletromagnética Funciona na prática Esse projeto Foi apresentado Primeiramente Como um trabalho De conclusão De curso Dos alunos E agora Já estão indo Para a terceira Feira Dissertar Sobre o trabalho Que foi realizado Um dos produtores Do projeto Estudante Gabriel Nunes Fala sobre Como esse projeto Irá colaborar Com o ensino De vários estudantes Como é de um universo Que é constantemente Envolvido No mundo deles Digital Em filmes Em séries Acaba que Traz um Interesse Na hora de aprender Esse objetivo Fora a facilidade Que conseguimos Implantar No conceito Do eletromagnetismo Pretendemos Que deixe mais fácil Para o aprendizado E para o professor No seu ensino Do dia a dia Larissa Barbosa Também é uma das estudantes Que ajudou No desenvolvimento Ela conta Qual foi sua maior Dificuldade Durante esse processo Para mim Foi mais a parte Do código Que eu não entendo A gente não tinha Muito esse conhecimento Breve Então a gente Teve que buscar mais E foi interessante Aprender Como que montava Como que funcionava Cada um Das partes do código É gente Eu não estou conseguindo Pegar o martelo Do Thor Mas calma Não é porque Eu não sou digna Na verdade Tem uma explicação Para isso Tem uma corrente elétrica Que passa aqui Pela base Pelo fio condutor Isso aqui Se torna Um eletroíma E aí realmente Quando o Lucas Liga a base Fica quase impossível De eu tirar o martelo Mas quando ele desliga Aí sim Eu me torno digna Pessoal O aluno Lucas de Souza Destaca Qual a melhor parte De realizar esse trabalho No Instituto Federal Eu acho que a parte Mais legal assim É apresentar assim Para o público Ver que Quando apresentamos Nas outras feiras anteriores As crianças Realmente se interessaram Pelo projeto Viram Conseguiram entender O conteúdo Mesmo sendo do fundamento Eles conseguiram entender O conteúdo que é avançado Lá do ensino médio Então imagina Se for para as pessoas Do ensino médio mesmo Eles conseguiram entender Bem esse conteúdo É para ver que o projeto Conseguiu concluir Seu objetivo A expectativa é alta Já que com a participação Na FEBRASI O projeto Irá atingir um público maior E quem sabe assim Conseguir uma premiação E até uma credencial Para participar De eventos no exterior O professor Ressalta quais serão Os próximos passos Depois da apresentação Esse projeto Ele participou De um edital nosso Chamado IFMaker Educador Que a gente visava Que a gente visava desenvolver Esses materiais didáticos Para aplicar em disciplinas Aqui do IFMS Também Em Três Lagoas Então os próximos passos Desse projeto E também de outros Que a gente está desenvolvendo É poder levar isso Para as escolas Aqui do município E servir de ferramentas didáticas Para o auxílio Que dos professores Nosso dia a dia Aqui no ensino Bacana né pessoal Do Instituto Federal Aqui de Três Lagoas 7h54 7h54 E o pessoal Tem reclamado muito Gente Das carretas Que ficam estacionadas Na avenida Egídio Tomé Sentido Bairro Jupiá Essas carretas Ficam estacionadas Nas proximidades Da Cargill Formando-se Uma fila enorme Ali Ao longo Da rua Egídio Tomé Gente Desde próximo Ali do CCZ Do Centro de Controle De Zoonoses Até ali Nas proximidades Da linha Férrea Passa Cargill Estacionam ali Em frente a Cargill Cargill Um transtorno Nesta época do ano Agora A rua Ficando esburacada Com esse período De chuva Fica uma lama A rua Já é estreita Tem risco de acidentes Já passou da hora Da Cargill Providenciar um pátio Para o estacionamento Dessas carretas Gente Complicada situação Olha a fila enorme De carretas Que se forma Aí ao longo Da rua Egídio Tomé Em frente a Cargill E ali na frente Uma lama Buraco As carretas Ficam estacionadas Cargill Precisa Arrumar um pátio Olha as carretas Ficam estacionadas Na frente Ao lado da via Ali na lateral Então Agora é o período De safra Aumenta o número De carretas Transportando produtos Da Cargill Então a Cargill Já passou da hora De arrumar Um pátio Para o estacionamento Desses veículos De grande porte Muita gente Reclamando Dos transtornos Que essas carretas Têm causado E essas carretas Passam aí Aqui pelo centro Da cidade Ali pela Ranufo Na Egídia Ao invés de virar Ali na Ponta Porã Tá complicada A situação O departamento De trânsito Também precisa Analisar a situação Dessas carretas Que ficam estacionadas Aí em alguns locais Da cidade Como na rua Egito Tomé 7h56 Antônio Luiz A gente fala agora Da promoção Que é o maior sucesso Que a promoção Só anda a pé Quem quer Isso mesmo Promoção essa Do grupo RCN Junto com a Gambarato Bike Shop Dá de presente Para você Bicicleta elétrica Já pensou Que presentão Para deixar de andar A pé E também Dinheiro vivo Isso mesmo Para concorrer É só passar Nas empresas parceiras Preencher aquele Cupom maroto E pronto Você já Tá apto É só torcer Só porque Toda sexta-feira Tem prêmio em dinheiro Dentro do TVC agora E na última Sexta-feira De cada mês Tem sorteio De bicicleta elétrica Ó Algumas empresas Que estão participando Dessa promoção Ótica Bambu Brasil RWR Multimarcas Casa de Carnes BCL Elétrica 3 RKM Máquinas Bazar Baterias ASC Materiais de Construção New Era Ótica Ética Ou seja Você vai continuar Andando a pé Se quiser Porque a promoção Tá aí Tem bicicleta elétrica Todo mês De presente Pra você E tem prêmio em dinheiro Uma notinha Em cima da outra Toda sexta-feira Não dá pra continuar Andando a pé Né Oana De jeito nenhum Antônio Luiz É só participar Da promoção Quem sabe Você poderá Ganhar aí Uma bicicleta elétrica Bora participar É só passar Nessas lojas Parceiras 7h58 Agora nós mostramos Uma reportagem Do Israel Espíndola Sobre uma casa De recuperação E a professora Gedalva Tenório Ela diz Realmente Cristina O poder público Do nosso município Deixa a desejar Quando o assunto É tratamento Dos jovens Com dependência química Muitas vezes O melhor tratamento Achamos nas cidades Vizinhas Do interior Do estado De São Paulo E como o nosso município Arrecada milhares De milhões É pouco investimento Em recuperação Dos jovens Dependentes químicos Verdade né Professora A Secretaria de Saúde Já anunciou Que vai ter um CAPES 24 horas Para tratar Essas pessoas também Com vício de drogas Do álcool Um CAPES 24 horas Hoje já tem um CAPES Mas não faz internação E esse CAPES Que vai ser construído Na cidade Segundo a Secretaria de Saúde A ideia É que se tem internações Já passou da hora Realmente Do município Ter um centro Um local de atendimento Assim Infelizmente Muitas pessoas Precisando de ajuda A Sueli Souza Inclusive Ela está em Andradina Ela diz Olha Vem para Andradina Muitos jovens perdidos Algo que passo em casa Tive que tomar Atitude a ponto De não ter em casa Triste uma mãe Pedir para o filho Sair de casa Depois de muita ajuda Desde os 17 anos Hoje tem 25 anos Difícil né Sueli Olha aí O relato de uma mãe Para vocês verem Quantas mães Quantos pais Quantas famílias Enfrentando tantas dificuldades Porquanto de filhos Que são dependentes Químicos O poder público Precisa enxergar Essa questão Como uma questão De saúde pública Né gente 7h59 Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Muito obrigada A todos pela audiência Peço desculpas Pela voz A garganta minha Estou gripada Um pouquinho gripada Então está um pouquinho Complicada Quase perdendo a voz Então peço desculpas Pela voz hoje Muito obrigada Pela audiência A gente volta Amanhã Terça-feira Seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo início De semana Para você Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos De cuidado Com a vida AVT Energy A distribuidora De equipamentos Fotovoltaicos Que mais cresce No Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 E estoque Materiais Para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Mariano 30 30 20 22 22 22 23 23 23 23 24 Obrigado.